Está começando o Empiricus Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empiricus Research, e hoje apresento este episódio com o Matheus Spiess, que é nosso analista político e de macroeconomia. E aí, Matheus? Tudo bem, Larissa. Obrigado pelo convite. Farei o melhor para substituir o João, excepcionalmente, hoje. Tenho certeza que vai ser tão incrível quanto. Hoje nós temos vários assuntos super importantes, porque essa foi uma semana recheada de dados econômicos que mexeram muito com o mercado. Entre esses dados, a gente teve a inflação americana ao consumidor, que assustou os agentes de mercado, empurrou as bolsas para baixo. Isso mesmo depois de um IPCA super saudável aqui no Brasil. A gente vai discutir se isso altera ou não as nossas perspectivas para cortes de juros com a Laís Costa, nossa analista de renda fixa. Seja bem-vinda. Obrigada, Lari. Além disso, a gente vai falar como mudar, se é que precisa mudar, os seus investimentos depois desses novos prognósticos, dos novos cenários aí. E para isso, nós vamos ouvir o especialista em alocação, que é o Matheus Spiess. E por último, a gente vai falar se o investimento em criptoativos perde atratividade neste novo cenário de inflação potencialmente mais alta. E para isso, a gente recebe Walter Rebello, que é Head de Crypto Research da Empiricus. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Lari. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso, mas antes da gente começar, você tem um recado? Tenho sim. A gente vai abrir as turmas aí para o Exponential Coins, que é a nossa série aqui de cripto já há mais de sete anos na casa. Temos em tag ótimos retornos, né? Acima do Bitcoin, bem acima do Bitcoin. E a gente vai abrir aí com preço especial para as pessoas que quiserem conhecer a nossa tese, quiserem se aprofundar nesse mercado. Acho que a gente está num momento muito bom de mercado agora para estar investindo em cripto. Vamos adentrar mais nesse assunto aí aqui no podcast. Mas temos aí um link na descrição, caso você tenha interesse. Muito bem. Já bás feitos, vamos falar de inflação. Essa semana a gente teve divulgação tanto do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo aqui no Brasil, quanto do CPI, que é o equivalente americano referentes ao mês de março. A inflação no Brasil veio muito bem comportada, abaixo da expectativa e com uma desaceleração dos núcleos de inflação, inclusive o de serviços. Mas meia hora depois desse dado maravilhoso, veio o CPI jogar água no nosso chope, que veio em 0,4% na comparação mensal, 3,5% na visão anual, acima do esperado, com posição ruim, os núcleos apontando uma tendência de reaceleração e o mercado desabou, as curvas de juros abriram. Enfim, Laís, eu queria ouvir de você o que você achou desses dados. Qual foi sua leitura? O dado de inflação americana, de fato, foi, era a grande estrela e realmente roubou a cena nessa semana. Como você falou, foi um dado ruim, veio acima das expectativas. O mercado está bem caprichoso, porque veio naquela terceira casa, arredondando, vai para cima. Mas a composição, que é o quali que realmente importa, para a gente fazer projeção, para a gente olhar para frente, para a gente entender se o FED vai reagir ou não, essa composição veio ruim. Então, se você pegar as medidas que a gente olha de tendência, que são quando você desazonaliza e analisa aquele dado, geralmente você faz isso em uma média de 3 meses até 6 meses, dependendo do horizonte que você está olhando. Então, essas medidas vieram muito acima, vieram apontando para cima. E se você pegar o núcleo, quando você exclui os itens mais voláteis ali, você tem hoje um núcleo nessa medida desazonalizada anualizada em 4,5%. Enquanto você tem um FED mirando ao redor de 2% de inflação. Então, é complexo você fazer um call de que isso aqui foi muito dentro do esperado ou que não haveria nenhuma reação, não haverá nenhuma reação do FED em relação a ele, porque todo mundo tinha colocado bastante peso nesse número, inclusive o próprio FED. A gente sabe que essa tendência de 3 meses, aliás, que 3 meses configura uma tendência para os bancos centrais, para os economistas, para a forma com que você olha o número. Os dois primeiros meses tinham sido piores, a gente sabe disso. O FED vinha argumentando que poderia ser um soluço, algo temporário, que era esperado que dentre tantos dados, você tivesse um ou dois que fossem para cima, mas realmente a confirmação do terceiro mês, muito forte, foi muito ruim. E aí, como você falou, a reação do mercado generalizada, atropelamos completamente nosso IPCA, que veio mais bem comportado do que a gente esperava. Você teve uma volatilidade da curva de juros outra histórica, dois anos abrindo 20 BIPs, parecia curva emergente. Então, foi bastante ruim. E eu acho que sim, tem implicações para a gente aqui, tem implicações lá fora, para outras economias. Foi bastante relevante um dado bem ruim, para quem estava mais do lado do Dove aí, da mesa. O PPI, que é o índice de inflação ao produtor, saiu hoje também, né? Veio abaixo do esperado, mas ainda assim ele segue alto. Como que você interpreta esse dado? Esse eu achei um pouco menos eventful, né? Que a gente fala, menos problemático do que o próprio CPI. Ele veio alto ainda, né? Ele ainda aponta para uma inflação alta. Se você olhar ali o que tem de composição, que você usa para fazer uma projeção de PCI, que é o principal indicador de inflação que o Fed olha, né? Você estaria apontando para um PCI por volta de 0,2%, 0,3% de variação mensal, que é mais ou menos com o que eu já tenho visto de projeções dos analistas lá de fora. É alto, mas não foi algo que mudou muito o cenário do pessoal de mercado em relação às projeções de inflação que ainda precisam sair desse mês, né? Que o Fed vai olhar para a próxima decisão. Ele vem desacelerando. A gente está em níveis altos, mas realmente muito menores do que a gente viu nos últimos dois anos para esse indicador. Mas, depois do CPI de hoje, a gente precisava de uma notícia muito boa, né? Para que realmente você tivesse uma reversão de tendência para você poder justificar. Outra coisa, o PPI, ele é um preço ao atacado, né? Você tem um nível de defasagem que depende de qual linha que você está olhando, pode demorar seis meses, até doze meses para você bater nessa inflação ao consumidor, né? Isso é justamente o horizonte do Banco Central, né? Esse horizonte mais deslatado, mas a gente está falando de uma decisão que era esperada agora para maio, junho e que realmente não mudaria muito, né? Se esse preço de PPI tivesse vindo realmente maravilhosamente para baixo, né? Entendi. Você mudou as suas expectativas para corte de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, depois dessa semana? Sim, eu acho que o Banco Central americano de fato não tem porquê cortar juros agora no primeiro semestre. A gente vinha esperando em junho, né? O corte. A curva já precifica setembro, né? A curva mudou de três para dois cortes. Setembro e dezembro, né? Mais provável ali na distribuição de probabilidade que a gente tem visto na Bloomberg. E de fato eu acho é muito arriscado e meio talvez até imprudente, né? Ele começar a cortar com tantas indicações de que tanto a economia vai bem quanto a inflação ainda não está nos níveis que pelo menos ele vinha indicando que deveriam ser os níveis de afrouxo monetário. Você já tem a questão do QT, que seria a parte de quantitative tightening, né? Compra de títulos no mercado, né? Que ele já vai reduzir. Então, querendo ou não, é uma forma de você ajustar liquidez sem você precisar cortar juros. É outra ferramenta de política monetária que é usada, que ele já prometeu, que já explicou o que vai fazer e o mercado já precifica algo como metade do que ele vem fazendo hoje de QT para o final ali de maio, junho, né? Ele deve reduzir pela metade. Então, isso já deve ajudar na liquidez. Você tem diversos indicadores de atividade que mostram que a atividade americana vai muito bem. Você tem o mercado de trabalho agora apontando, mais indicadores apontando na mesma direção, né? Então, a gente tinha uma discrepância entre o payroll, que era muito forte, é o principal, é o maior, tem maior representatividade. Mas a gente também olha a taxa de desemprego que é pelo Household Survey, né? Que é aquela pesquisa feita com as famílias. Ela é bem menor, ela é feita diretamente com as famílias e não com as empresas, como é feito o payroll. Mas ela vinha indicando uma desaceleração muito mais forte que o payroll. E agora a conversão que a gente imaginava que deveria ser pelo nível de aperto monetário para o Household Survey em vez do payroll, na verdade está acontecendo o contrário, né? Ele veio mostrando o mercado de trabalho mais forte também e, consequentemente, uma taxa de desemprego menor. Então, assim, o que parece que realmente a economia americana não precisa do corte de juros agora, né? Então, você fica numa situação muito mais confortável para realmente atrasar esse período de corte de juros. Os próprios ativos de bolsa, né? A gente não está vendo nada derretendo, pelo contrário, não tem ninguém desesperado nesse sentido. Então, a gente acha que realmente esse primeiro semestre deve ser tirado da mesa e a gente deve trabalhar com o segundo semestre. O timing para isso acaba entrando numa questão política, né? que seria as eleições presidenciais por lá. A gente sabe que são órgãos independentes e as instituições americanas, elas são muito fortes e muito separadas, né? Eles têm isso muito bem delineado, né? Mas é muito ruim, gera muito ruído quando você tem início de corte de juros, toda essa parte de afrouxamento que mexe muito com a economia, que a gente sabe que é muito importante na hora de tomar uma decisão de voto, no meio de uma corrida eleitoral presidencial, realmente não parece que é muito... que é um melhor timing, né? E essas coisas acabam sendo ponderadas, principalmente porque você não tem uma economia que está precisando urgentemente desse apoio, né? Então, esse de setembro está na mesa, sem dúvida, mas eu acho que eu vejo o mercado caminhando mais para um corte de juros só esse ano do que para dois cortes mesmo. Em setembro? Então, aí eu acho que vai ficar para depois das eleições, eu acho que ficaria para dezembro. Eu ia perguntar justamente isso, porque tem essa tese, pelo menos se confirmava até a crise de 2008 e tem muita gente falando mais recentemente que era não haver corte se não houvesse até julho. Ou seja, exatamente você falou, postergar para depois das eleições. Outra coisa que a gente viu, pelo menos na ata que também foi esquecida ontem, uma coisa que parece ser bem sensata é que a maior parte deles ainda quer cortar ainda que uma vez só. Isso deveria dar algum alívio. Mas sobre as teses de não corte esse ano, até de um eventual novo equilíbrio que o FED estaria observando, você tem considerado isso nos estudos mais recentes ou acaba, você acha que é uma coisa muito marginal, muito alternativa que não vai... Eu acho que é alternativa no sentido de que a gente continua vendo a inflação arrefecendo, a gente não... O headline inflation. Primeiro, o target do FED é o headline CPI. Não é nenhuma outra dessas medidas que a gente olha que sem dúvida são necessárias, seriam olhadas, mas não são o target. Então, esse headline CPI, ele continua vindo para baixo. Eu não acho que tenha alguma coisa preocupante no sentido de... reversão iminente dessa inflação lá. Não é isso que a gente está vendo. Por exemplo, o PPI. Ah, não está no nível que a gente gostaria, mas sem dúvida nenhuma está convergindo, né? A questão do mercado de trabalho, que tem sido discutida, a gente não sabe porque de fato ele está tão apertado, mas a gente vê medidas de salário apontando para baixo também. Então, a gente tende a achar que é alguma questão de produtividade, alguma questão de home office, algumas outras coisas que, por não ter acontecido na história antes, a gente não consegue olhar e explicar perfeitamente hoje. Mas também não estamos vendo um desequilíbrio no mercado de trabalho no sentido de uma espiral de salários como a gente tinha esse medo no pós-pandemia, né? Logo ali depois do pós-pandemia. Então, existem vários fatores que nos levam a crer que essa inflação ela vai vir para baixo, ela está vindo para baixo, ela vai continuar vindo para baixo. Ela só não está vindo na tendência que a gente gostaria ou na velocidade que a gente imaginava que viria pelo nível de juro real que a gente está exercendo hoje, né? Então, eu acho que ela vai vir para baixo. Então, não vai ser preciso aumentar mais os juros que é uma das teses que a gente tem ouvido mais, né? Não acho que seja o caso. O mercado de trabalho, ele deve arrefecer em algum momento. Tem algumas questões fiscais de pandemia que ainda estão sendo resolvidas, né? Que ainda tem um efeito muito forte na economia. Outra coisa, o payroll, grande parte da contribuição dele vem de criação em governo, né? O setor privado e o setor público estão contando histórias um pouco discrepantes, não muito, mas são diferentes. Então, você consegue ver alguns sinais de que não há um desequilíbrio iminente na economia americana para o lado mais forte, né? Então, a gente teria que ter apenas mais paciência para, de fato, essa restrição de política monetária atuar mais na economia americana. Você não acha, então, que é o caso de reflação? Não, não acho que é o caso de reflação. Tem ganhado força essa tese, né? Com as commodities voltando, o petróleo flertando com 90. Ia falar exatamente agora, né? A questão do petróleo talvez seja o risco que a gente tem mais ouvido recentemente, né? Com a escalada do preço lá fora, mesmo dos derivados, né? A gasolina. Você vai entrar num período de sazonalidade que é... Verão. Que é verão, que é... Impulsiona esse preço de gasolina lá fora, historicamente, né? Então, isso já está na conta, mas deve acontecer e acaba afetando a expectativa quando você vê na tela, né? Você pode ter, eventualmente, alguma coisa também geopolítica que acabou aparecendo nos últimos dias em relação aos Estados Unidos e Irã, que poderia ter algum tipo de influência nesse preço do barril de petróleo também, mas esse não é o emocionário base. Perfeito. E aqui, no Brasil, eu entendo que você mudou sua estimativa de Selic terminal, não é isso? Isso. O Brasil, ele... A gente está num momento diferente, né? De ciclo, porque a gente está à frente, a gente já cortou bastante juros, mas também é impressionante como a economia brasileira está indo bem, como a atividade brasileira continua surpreendendo para cima. Hoje, o dado da PMC foi extraordinário. Pesquisa mensal de comércio, que é o dado de varejo referente a fevereiro, que saiu hoje. A gente não faz projeção, né? Mas na Bloomberg, a expectativa era negativa, né? Você teve não só um dado positivo, como um dado muito forte de variação positiva. Tem algumas coisas que você pode argumentar, mas o fevereiro desse ano é bissexto, né? Mas assim, muito difícil de você ter uma conclusão muito diferente de uma análise muito positiva do dado que teve, né? Que veio. Eu estava até comentando outro dia com uns colegas ali de análise. Eu fui recentemente a um outlet aqui em São Paulo e eu me senti Orlando, porque lotadíssimo. Você não consegue, é, você não consegue entrar. Loja da Nike, um short de 700 reais e você não consegue entrar na fila. Assim, realmente, está rolando um crédito para a pessoa física. É inacreditável como que a economia brasileira está pujante. Não dá para você fazer uma tese de que a gente está com atividade fraca. Todo analista que a gente conversa está revisando para cima, né, PIB. Então, também parece que a economia brasileira não precisa de mais incentivo, né? De tanto mais incentivo. O Banco Central já tirou, no último comunicado, o Ford Guidance para as próximas duas reuniões para ele dar o corte de 50. Isso já tinha feito a gente olhar com um pouquinho mais de carinho esse segundo 50, se de fato ele seria dado ou não. O Roberto Campos tinha falado que quando ele, que essa retirada não visava essa segunda reunião propriamente dita, ou seja, não, a gente pode dar 50 nas próximas duas e eventualmente desacelerar depois. Mas o fato é, ele também deu muito peso para o CPI que saiu essa semana. Na semana passada, ele teve evento com o mercado e deixou isso bem claro na fala dele e o mercado está esquisando ele, né? Eu acho que ele vai tomar muito calor se ele der duas de 50. Você acredita na tese de dois ciclos? Ou seja, parar agora e esperar o FED começar a cortar e posteriormente caminhar para essa Selic terminal em um segundo momento? Eu acho que ele está se tornando o cenário mais provável. E eu acho que ele é bastante prudente, para ser honesto, porque considerando a trajetória de juros, se a gente olhar o número de reuniões que a gente tem esse ano e considerando as reuniões, o que seria provável de acontecer lá fora. Se você dá uma de 50 agora na próxima, que foi o que ele prometeu, que o mercado já está precificando, provavelmente ele deve dar, por mais que o mercado tenha até reduzido um pouco essa probabilidade hoje. Então, ele dá uma de 50. Se ele dá uma de 50 e eventualmente para no segundo semestre, se o FED começar a cortar juros ou se a gente tiver algum problema muito grande que necessite uma volta de flexibilização, ele pode começar a cortar, inclusive com 50, como foi esse último, esse último, que está sendo, esse ciclo de corte. Agora, me seria muito estranho se a gente reduzisse para 25 e depois precisasse acelerar de novo para 50. Isso é muito incomum, né, de acontecer em ciclos de política monetária. Geralmente, quando você desacelera, é porque você realmente está parando, você está visando ali já o fim do ciclo. Então, eu acho que, me parece que a escolha dele parar e depois começar novamente, se necessário for, já com mais visibilidade e com mais dados na mesa e com questões globais mais bem resolvidas, né, me parece mais prudente do que ele continuar forçando dar 25 ad eternum e poder errar ali para baixo, né, e depois ter que voltar para um ciclo de aperto monetário ou a gente, pior, ter um problema de depreciação muito forte na nossa moeda e acabar tendo que conviver com uma inflação por alguns meses muito mais alta pela parte de comercializáveis, né. No final desse ciclo todo, né, incluindo paradas e voltas, você está com um selic terminal de 9,50, a gente ainda está, né, 9,5. É, 9,5. Mas eu vejo o mercado, e aí eu digo o foco, né, porque na tela da Bloomberg você já está por volta de 10, né, no final do ano. Então, de fato, teria uma selic terminal maior. é, mas eu acredito que o foco vai ser sim revisado para cima nas próximas, nas próximas edições, né. A gente também está com a visão um pouquinho pior para a inflação de 2025 do que o que está no foco hoje, né. Nada muito grande, principalmente visto o histórico brasileiro de inflação, mas a gente está com a previsão acima. É, amanhã é data crítica do foco, né, para você fazer atualizações dos seus inputs lá. Então, eu acredito que a partir da semana que vem a gente já deva ver algum tipo de revisão para cima de IPCA em 2025, que é o horizonte relevante do Banco Central, né, é onde ele está mirando e é onde a política monetária dele de fato vai bater e possivelmente de selic também. Depois desses dados todos, dessa digestão, as bolsas não estão reagindo bem. O SP500, principal índice acionário das bolsas americanas, cai 2% nesse início de abril, o Dow Jones, que é mais representativo das empresas da velha economia americana, cai 4%, Nasdaq de tecnologia cai 1%, Ibovespa cai 1%, Ibovespa Small Caps cai 3%. Matheus, pelo visto o mercado está dizendo assim, olha, neste cenário eu não topo correr tanto risco, né, estou reduzindo a minha alocação em bolsa. Você acha que essa é a conduta correta? Você acha que diante desse cenário o investidor deveria ter menos exposição a ações? Tem uma palavra que a Laís falou agora que eu gostei que é a questão da paciência do FED absorver esses dados dos quais ele está dependente para tomar a decisão. Essa paciência é muito importante porque a gente tem visto uma sensibilidade exacerbada do mercado e consequentemente muita volatilidade por questão de terceira casa decimal, por exemplo. Essas reações exageradas, curtoprazistas, muitas vezes imediatistas, elas deixam de ser prias ou analíticas de um ponto de vista sensato ou sóbrio e passam a ser muito apaixonadas, né? Então tem que separar um pouco o curto prazo, o imediatismo de um longo prazo, alguma coisa mais estrutural. Olhando em termos de posicionamento, nós continuamos com uma posição comprada em bolsa, construtiva em bolsa. por mais que o curto prazo ainda seja desafiador. A gente viu aqui uma descrição muito fidedigna do que a gente tem observado que é o mercado brasileiro sensível à questão do ciclo de juros dos Estados Unidos, fuga de capital, por mais que os ativos estejam baratos, por mais que as empresas estejam apresentando uma rentabilidade interessante e do meu ponto de vista eu entendo que ainda há aqui um espaço para uma valorização dos ativos de risco. Agora tem que aguentar calor porque posições em bolsa brasileira elas costumam ser mais táticas, a gente já vem conversando disso há algum tempo. O que a gente fez por exemplo em uma série aqui da casa foi aumentar a posição indexados a inflação longos exemplo do double income porque o juro real voltou a ser 6% e um ponto importante aqui a gente teve um bom dado de atividade a atividade está sendo revisada para cima em termos de projeção isso deve dar um pump fiscal a gente sabe que títulos mais longos são mais associados à credibilidade fiscal do governo e consequentemente se você consegue entregar não vou falar que ele o fará de fato mas caso ele consiga entregar por exemplo ainda que na banda superior de aceitação tolerância a meta que foi contratada pelo Arca Bolso vai ser uma surpresa positiva para o mercado ainda que dependa de não só revisões para cima mas mais arrecadação porque a gente sabe que é uma justificação focada na arrecadação e também receitas extraordinárias em outras palavras me parece ter um prêmio excessivo ainda posso interpretar que haja um espaço para ruídos adicionais no curto prazo como eu falei mas me parece ser um patamar bom de juro real o Rodolfo Mestalden aqui um dos nossos fundadores ele comentou esses dias inclusive que a heurística pede para que você compre juro real de 6% e venda juro real de 3% faça essa movimentação nunca é tão bom nunca é tão ruim e assim você consegue arbitrar relativamente bem historicamente 6% de juro real nesses vértices mais longos costuma ser um bom posicionamento de alocação lembrando que aqui não estamos falando de títulos dentro tem imposto de renda etc mas aí me parece um tipo de posição estrutural interessante para ser feito então a gente continua construtivo com posicionamento em bolsa brasileira um ponto importante que agora nessa janela mais recente a gente viu uma correção também importante de ativos americanos que estão em um patamar diferente do brasileiro porque esses recursos saem do Brasil e vão para os Estados Unidos em um primeiro momento e tem outra questão que é houve um descolamento uma dissociação entre o desempenho dos ativos americanos ao longo dos últimos meses e a questão de precificação de corte de juros o Brasil continua acompanhando a correlação está muito elevada com os juros americanos mas nos Estados Unidos o pessoal começou a acompanhar mais essa precificação de atividade é um passo importante porque a gente tem observado isso então ainda também acredito ter espaço não acredito que haja uma bolha no mercado americano por isso posições nos Estados Unidos ainda podem ser interessantes até mesmo porque são em moeda forte então é um pouco dessa visão que a gente tem passada para os assinantes eu concordo com você no carteiro empíricos que é uma das nossas assinaturas aqui também a gente também fez esse movimento de aumentar títulos do tesouro atrelados à inflação de longuíssimo prazo e a gente manteve nossa alocação em bolsa porque eu concordo com você que é preciso paciência que sim a inflação está arrefecendo como a Laís falou embora não na velocidade que a gente gostaria e não acho que o valor intrínseco das empresas ele mudou na mesma intensidade que as bolsas caíram que as ações caíram por conta dessa mudança de cenário postergar um pouquinho o corte de juros lá fora ou acabar com uma selic terminal maior aqui eu acho que assim entre oito e meio vai esse nunca foi o cenário base mas entre nove nove e meio ou dez entre nove e dez eu acho que pras empresas não faz uma grande diferença então a gente manteve a nossa alocação em bolsa a gente nem aumentou e nem reduziu Lari deixa eu dar um dado interessante que o Matheus falou assim mesmo que você tem imposto de renda quando você está falando de um juro real de seis por cento é muito bom e de três por cento seria algo que você deveria sair eu tenho um exercíciozinho em relação a isso era na verdade para mostrar que o ativo quando ele não é isento se você tem uma hiper inflação você acaba tendo um juro real negativo se você assume um juro real de três por cento uma inflação a partir de vinte por cento já daria um juro real negativo se você comprasse uma NTNB um título que não é isento quando você vai para seis por cento de juro real essa inflação tem que ser acima de cinquenta então o cenário inflacionário tem que ser muito mais extremo para você passar a ter um ganho real negativo um prejuízo real de um título do que se fosse um IPCA mais três então para a gente ter um pouco de sensibilidade de quanto que deveria deteriorar a economia brasileira em termos de inflação para que um IPCA mais seis que não seja isento passe a ser um investimento ruim IPCA mais seis é maravilhoso gente é muito bom bom dito isso Walter e Rebelo eu queria entender com você como fica o investimento em cripto nesse cenário porque algumas semanas atrás você teve aqui no podcast você comentou que historicamente o bitcoin ele acompanha as condições financeiras quanto mais liquidez inclusive monetária no mercado mais isso tende a beneficiar as criptas agora com o cenário de corte de juros ficando mais para frente como que fica para o bitcoin e as demais criptomoedas o bitcoin ele reagiu negativamente com essas últimas surpresas aí de inflação mas continua no mesmo patamar olhando assim para o lado macro a gente está numa situação esquisita olhando para o lado fiscal com o tesouro americano 32 trilhões de dívida juros afeta isso profundamente porque o governo só paga a dívida de duas formas ou arrecada imposto ou rola a dívida se vai rolar a dívida com juros mais altos é bem ruim então tem essa situação tem a situação geopolítica dentro desse contexto de que a inflação vai continuar bitcoin tem sido mais discutido cada vez mais como uma reserva de valor então se o bitcoin ele começou puramente como um ativo especulativo você pode eu tenho essa compreensão do bitcoin ao longo do tempo o nível de especulação dele diminui e o nível de utilidade aumenta por vários fatores então por exemplo o que seria a especulação nesse mercado vai lançar o ETF ou não vai lançar então você vai comprar porque talvez você está especulando outra uma razão de utilidade por exemplo seria de fato agir como uma reserva de valor porque é um ativo escasso então quando a gente olha para a expansão do M2 global que é uma proxy de liquidez não é uma proxy completa porque estímulo pode vir de de duas avenidas tanto monetário quanto fiscal isso aí prejudica de certa forma tanto é que a gente viu uma reação negativa mas em termos de expansão a gente continua nessa avenida de expansão de liquidez o que vai acontecer daqui para frente a gente tem que acompanhar o que dá para controlar aqui na gerencia de um portfólio de cripto é o que? você tem que ver onde é que o Bitcoin está nesse ciclo quebrar a oferta e demanda em categorias de carteira o nível de lucro de cada carteira e essa é a grande vantagem do blockchain você tem esses dados em tempo real você não precisa esperar por exemplo o resultado de uma empresa para saber o que fazer o seu diagnóstico então aqui no nosso time a gente está acompanhando muito isso de perto lógico o nível de liquidez afeta mas por exemplo as declarações da Yellen secretária do tesouro americano ela agora vai ter a arrecadação de imposto o TDA que é o balanço do tesouro lá no Fed vai bater agora acho que um tri o número exato agora não me lembro mas enfim vai ter essa captação através de temporada de imposto agora vão pagar 250 milhões para quitar títulos isso aí deve dar uma fago aí nível de liquidez e agora é dominância fiscal isso aí ainda deve continuar beneficiando o cripto ainda estamos bastante positivos mas certamente o cenário de corte de juros não se continuar piorando cada vez mais postergando isso aí não é positivo agora como a Laís e o Matheus comentaram mais para o final na virada do semestre o Fed deve reduzir o ritmo de QT que é o chamado quantitative tightening que é ele fica ele fica vendendo na verdade os títulos que ele carrega no balanço no mercado para enxugar a liquidez ou deixando expirar isso e aí vai retirando o dinheiro de circulação diminuindo a liquidez agora ele vai fazer isso menos então isso também deve ajudar nas condições de liquidez agora eu tenho uma pergunta para você a gente falou muito sobre o Halving quando você veio aqui que seria em abril já aconteceu 19 e 20 19 e 20 de abril semana que vem daqui a 8 dias e aí Halving não importa para preço tem gente que na hora que eu falo uma coisa dessa até se choca mas foi até uma coisa que eu escrevi no último day one que é o seguinte o que é o Halving é uma diminuição marginal da oferta então se a inflação anual do Bitcoin é por volta de 1,8% hoje e vai passar para 0,9% daqui a 2 dias que diferença isso faz no preço não faz o Halving ele tem um impacto no preço muito mais pela narrativa que cria uma demanda é só ler carta de gestor aqui do Brasil que está passando a querer investir em Bitcoin o Halving vai acontecer o preço vai o Halving não tem nada a ver com preço tanto é que as reações de preço elas só vêm meses depois do Halving então não é o Halving a variável explicativa ele pode ter uma influência mas não não é não é com grande influência que tem no preço se você for ver a dinâmica de preço logo antes e logo depois do Halving estatisticamente é inconclusivo que mexe no preço e falando de atração como é que está o cronograma dos ETFs de cripto que estava muito aquecido essa temática no começo do ano e o pessoal deu uma esmorecida o próximo que tem para sair em tese é o Ether que é um ativo não tão maduro quanto o Bitcoin mas bem mais maduro do que o resto dos ativos a agenda de regulação lá nos Estados Unidos hoje é democrata então não é pró-cripto né cripto dá essa avenida libertária digamos assim né e não é tanto essa pegada do governo americano hoje em dia e deu uma esmorecida realmente na na tese do Ether o caso base é de que não vai ser aprovado no dia 23 de maio que é a data de corte a última decisão da SEC talvez venha depois é porque qual foi o processo de aprovação do ETF de Bitcoin né foi um processo de quatro anos então rolou processo judicial a SEC foi forçada a aprovar e isso ainda vai acontecer para o do Ether né quando ela ou negar ou tentar postegar vai tomar provavelmente outro processo aí da Grayscale vai provavelmente ser obrigada a cumprir com essa aprovação porque não faz sentido você ter um ETF de futuros que a correlação é de 99% do tempo né com o preço e você não tem um ETF à vista sim não faz sentido isso entendi então é isso aí tem prejudicado um pouco a performance do Ether que em relação ao Bitcoin tem depreciado então a gente está sempre fazendo esses ratios né o quanto que é porque assim você pensar em moeda né câmbio a gente faz essa análise parecida para cripto né o quanto que o Bitcoin está se valorizando em relação ao Ether ou vice-versa então tem dado uma esmorecida em Ether a gente tem aumentado posição em Solana que é um player competitivo da Ethereum só que mais voltado para o varejo quem vai utilizar mais Ethereum que é uma plataforma de contratos inteligentes é grandes instituições né então por exemplo BlackRock BlackRock está utilizando agora Ethereum para tokenizar um fundo de Treasuries de curto prazo para distribuir globalmente então você tem uma avenida de distribuição muito mais global muito mais em tempo real do que meios tradicionais né utilizando tecnologia infraestrutura centralizada então tudo isso aí está criando hypes em certas narrativas cripto ainda tem muito esse que de especulação logicamente mas a gente tenta se abster um pouco disso olhar mais para o fundamento olhar mais para questões macroeconômicas que ditam que vai acontecer com Bitcoin no longo prazo daqui para frente você fica mais animado com o Bitcoin em si ou com outras criptos não precisa falar quais aos dois eu acho que o Bitcoin é obrigatório né e esse negócio de reserva de valor é só olhar para o ouro né como tem se comportado agora recentemente né então águas estranhas né o próprio Howard Marks tem falado isso muito recentemente né estamos aqui em um um sea change né uma mudança de cenário que a gente nunca viu antes e eu acho que vai ficar cada vez mais interessante o o case do Bitcoin né porque além de ser uma reserva de valor assim como o ouro olhando para características né o entendimento do mercado aí já são outros 550 ele além de ter essa escassez ele é desintermediado então ninguém pode te confiscar né lá em 1970 ou 1970 eu não me lembro exatamente o ano mas o Roosevelt né o presidente lá dos Estados Unidos estava confissando ouro e enfim encerraram o padrão ouro fizeram a moeda Fiat é o Nixon Nixon mas o confisco do ouro foi com o Roosevelt agora eu não me lembro exatamente a data mas por que eu estou falando isso porque o Bitcoin não tem como você fazer isso se você utiliza carteiras digitais então o mercado tem ganhado interesse nessa questão e o institucional tem buscado explorar isso aí como uma nova avenida de receita muito bem aguardemos então o Halvin por mais que você tenha falado que não é um trigger assim de curtíssimo prazo eu estou curiosa eu estou curiosa para saber como vai ser antes de encerrarmos recados finais só lembrar aqui o pessoal do Exponation a gente está abrindo mais uma vez para quem quiser entrar com preço especial e a gente está aqui focando nesse lançamento em cinco moedas mais arriscadas que podem potencialmente te entregar bastante retorno com um pequeno capital aportado em cada uma além disso se você ficar além dos sete dias e fizer lá realizar as condições com a nossa parceria com a Bybit você vai receber um lote equivalente a cem reais de uma dessas cinco moedas então não perde essa chance muito bom fechamos é isso pessoal semana que vem a gente está de volta com mais informações do mercado e sobre investimentos para você queria agradecer Matheus por ser meu co-host essa semana achei que representou muito bem viu obrigada agradeço o convite Obrigada Laís obrigada Walter e a você muito obrigada pela companhia um abraço e até semana que vem para a próxima e aí o